O vídeo de hoje é para você que está começando no Word, você nem sabe como começar e você precisa de um auxílio, então nós estamos aqui para te ajudar nessa caminhada. Primeiramente, você precisa saber se você tem o pacote Office instalado no seu computador. Para você saber isso, você vai fazer o seguinte, você vai clicar com o botão direito do mouse ou se você estiver no notebook, você vai clicar com o botão direito aí do seu notebook, beleza? Aí você vai vir aqui em novo. Após isso, você vai observar se aqui do lado abriu para você esses documentos aqui, que são os documentos Word, documento Excel e o PowerPoint. Se tiver aí no seu computador, beleza? você tem o pacote Office no seu computador. Se não tiver essas opções, é sinal que você precisa instalar o pacote Office ou acessar o documento online. Isso nós vamos ensinar numa outra ocasião, se por acaso alguém tiver vontade de aprender sobre isso. Então vamos lá. Vamos clicar aqui em cima de documento Word para nós criarmos o nosso primeiro documento Word. Feito isso, aqui você vai clicar uma vez em cima dele e aí vai dar a opção para você trocar o nome desse documento. Então vamos colocar aqui Primeira vez, certo? Feito isso, clica fora e aí você vai dar dois cliques para abrir o seu documento Word. Agora que a sua página do Word está aberta, você vai fazer o seguinte. A primeira coisa que você vai fazer antes de começar a digitar, você vai vir aqui em cima em página inicial. Você vai vir aqui aonde está essa fonte aqui, ó. E você vai vir aqui e vai clicar nessa setinha para você escolher o tipo de fonte que você vai querer. Eu vou escolher Arial, que é uma das mais comuns utilizada. E aqui nesse número é o tamanho da fonte que você vai usar. Como as primeiras palavras que nós vamos escrever normalmente é título, então vou colocar aqui no tamanho 14. 14. E após isso, você poderá escolher a cor do seu texto. Aqui está, eu vou deixar o meu de preto. Olha só. Aqui, ó. Mantendo na cor preta. E aí é só começar a digitar. Aqui, pessoal, do lado aqui, é se você quer o seu título mais centralizado. Ou se você quer ele aqui no canto esquerdo, que é o mais normal utilizado. Vou colocar o título centralizado. Vou selecionar essa opção aqui. De centralizar. Vou digitar o título aqui. Pronto. Já está feito o título. Agora eu vou dar um Enter. Como nessa linha de baixo aqui não é título, então eu vou alterar aqui o tamanho da fonte novamente. Vou clicar nessa setinha antes de começar a digitar. E vou vir aqui e vou alterar o tamanho da fonte. Vou escrever aqui, ó. Certo? Mas, se por acaso você se esquecer de trocar o tamanho antes de começar a digitar, você não precisa se preocupar. Basta você vir aqui, ó. Seleciona o texto. E aí você vai vir aqui. Normalmente você vai alterar o tamanho da sua fonte normalmente. Beleza? Vou manter aqui no 12 normalmente. Perfeito, gente? Por aqui, gente, não tem muitas coisas para início, né? Normalmente o mais básico é isso mesmo. É você digitar, alterar a fonte. A cor da fonte, se você quiser. Vamos supor, se eu queira deixar aqui o título de vermelho. Eu vou vir aqui, ó. Alterar para vermelho. É muito simples, básico. No primeiro documento é mais isso mesmo. É você alterar o tipo de fonte, o tamanho da fonte, a cor da fonte. E se você quer ela centralizada ou se você quer ela mais para a esquerda. Se você quiser manter os parágrafos já tudo certinho, você vai vir aqui, ó. Vai clicar aqui nessa setinha que tem aqui no canto aqui, ó. E aí você vai vir onde está especial. Você vai vir e vai colocar primeira linha. Beleza, gente? Então, agora é a hora de salvar o documento. Vamos lá? Vamos imaginar que você digitou o mega de um texto. E aí está tudo tranquilo. E aí você quer salvar esse texto. Então, você vai fazer o seguinte. Para salvar, você vai vir aqui em cima, aqui, ó. Simples e básico. E vem em salvar. Onde tem a imagem de um disquetezinho aqui, ó. Clicou em cima. Já está salvo. Você pode fechar o seu documento. E ele estará aqui na sua página inicial. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Como utilizar o documento Word pela primeira vez. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. E até a próxima. Beleza? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto